Como nós mostramos no caso agora há pouco, agora essa quantidade de linha que foi apreendida em cerca de quatro dias de operação do pessoal do Romu, seria como a gente ligasse Goiânia ao Rio Grande do Sul. São dois milhões de metros de linha cortante que foram tiradas de circulação aqui de Goiânia e também do entorno da região metropolitana. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o comandante do Romu, que tá aqui comigo, Wagner Rodrigues, que vai falar desta intensificação das ações justamente agora no período de férias. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Douglas. A todos nos assistem. De fato, essa campanha já faz parte do calendário da Guarda Sul Metropolitana e a Romu sempre tem batido em cima dos que fornecem, os que vendem, os que trazem maior quantidade. Todas as regionais núcleos têm trabalhado com isso. Infelizmente, nós tivemos essa situação trágica com a Flaviana, uma coisa que mexeu muito com todos nós. Em 2015, havia sido o último caso e nós gostaríamos que não acontecesse nunca mais. Nós prometemos pra população de Goiânia que cada metro de linha que nós retirarmos das ruas cada vendedor, cada fornecedor que a gente levar até a central de flagrantes, se ele ficar ali preso, autuado, sem direito à fiança, vai trazer mais um pouco de justiça, mais um pouco de acalento ao coração dessa família, porque é uma perda irreparável, desnecessária. Agora, Wagner, a gente sabe que esse tipo de linha, como a linha Indonésia, né? Agora tem uma nova, que você vai até comentar com a gente, é que a Viúva Negra, elas são proibidas de serem comercializadas. Como que essas pessoas têm acesso a esses produtos? Nós já temos identificado alguns distribuidores grandes, sabemos que essas linhas têm chegado aqui em Goiânia, principalmente via transportadora de São Paulo, e também o indivíduo em Caldas Novas, que tem despejado essas linhas por aqui. Como eu disse anteriormente, cinco maiores presos e dois menores apreendidos, na ação aí de mais de dois milhões de metros dessas linhas cortantes. Essa Viúva Negra, como você disse, ela tem um poder cortante dez vezes maior de que a linha Xirena, que já é uma tragédia, que é a que vitimizou essa moça aí na rodovia. E nós estaremos fazendo o nosso trabalho constantemente. Toda a Guarda Simmetropolitana está empenhada nisso. Desde quinta-feira nós estamos aí, interruptamente, trabalhando para tirar essas pessoas de circulação. Assim continuaremos e esperamos que não cause mais mortes esse ano. E a divulgação para comercialização vem da internet, inclusive com vantagens na hora de pagar. Sim, as imagens mostram. Nós apreendemos aí duas máquinas de cartão de crédito. Vende para passar o cartão de crédito, débito, no Pix. Tranquilamente. É um mercado muito rentável. Um dos presos chegou a falar para a gente que por semana estava movimentando entre três e cinco mil reais com essas vendas, dessas linhas. Comprou em torno de 12 a 18 reais de São Paulo de Caldas Novas e vende aqui entre 35 e 50 reais. Wagner, muito obrigado pela participação juntamente com a sua equipe aqui. É bom a gente frisar, Fred, que a Romu vem tendo o apoio também da Polícia Civil, que está também empenhada e também a Polícia Militar, em combater esse tipo de brincadeira de mau gosto. E no ano passado, no total de apreensões, foram quatro milhões de metros de linha cortante. Este ano já foi aí a metade, né? Dois milhões tirados de circulação. E aí E aí Tchau.